30 anos, calvície pode dar seus primeiros sinais ao fim da puberdade, os sinais da calvície podem aparecer antes dos 20 anos de idade, principalmente homens, ainda bem que eu só tenho 18, eu com 18 anos, eu com 30 anos, gente, mas é só o corte de cabelo, eu não tô calvo, olha a diferença, assim parece que eu tô calvo? Claro que não, meus amores, que calvície é só o corte de cabelo, ali eu tinha acabado de acordar, meu cabelo tava todo bagunçado, não tava arrumadinho aí, ó, arrumadinho, que calvície aqui, meu amor, cabelo de milhões, calvo é o cara, calvo é o teu pai